Você imagina quanto isopor é descartado na natureza? Então vamos reaproveitar, reutilizar, reciclar isopor. Triturando isopor, misturando com cimento e água. E fazendo arte para decorar o seu jardim e a sua casa. Eu sou Maria Amélia Mendes, seja bem-vinda ao canal! Para fazer a massa de cimento e isopor, você precisa de duas medidas de isopor triturado, uma medida de cimento e uma medida de argamassa AC2. Mas é muito importante usar equipamentos de proteção, como luva, máscara e óculos. Se você quer saber mais sobre a importância desses equipamentos de proteção, clique no cartão aí acima. Coloque água aos poucos e vá misturando até a massa atingir uma consistência bem firme. Este vaso, você pode desenformá-lo na mesma hora. Por isso, coloco essas tiras de plástico. Prendo nas laterais da bacia que utilizei como molde. Vou abrindo pequenas porções de massa com as mãos e colocando em todo o interior da bacia. Música 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 Procuro deixar as bordas do vaso na mesma espessura. Faça os buracos para drenagem de água, isso é muito importante. Música Preencha o interior do vaso com areia. Música 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 Cubra totalmente até a borda. Coloque um plástico, um piso de cerâmica e vire. Música Puxe o plástico que você deixou. Música 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 E o molde sairá facilmente. Você pode fazer vários vasos como este no mesmo dia. Música 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 Preparei uma massa para fazer a textura de folhas. Música Essa massa preparei com uma medida de areia fina peneirada e uma medida de cimento. Música Passei essa massa em toda a superfície do vaso. Música 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 Cortei esses pezinhos com cortador de bolacha. Música Eu fiz em formato de flores. Música Mas você pode utilizar outros cortadores para fazer os pezinhos assim. Música 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 E aí então preguei as folhas para aproveitar a textura delas. Música Procurei folhas que tenham uma textura bem definida. Música Para marcar então a lateral do vaso. Música Mas marque aí sua presença. Música Música Deixe seu like neste vídeo. Música Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Música E clique no sino para receber todas as notificações de vídeos aqui publicados. Música 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 Deixe secar por 24 horas. Música E retirei as folhas. Música Veja como fica com a textura bem definida no vaso. Música Música Retirei o vaso do molde de areia. Música Lavei. E então preparei uma calda para impermeabilizá-lo. Com um copo de água. Três colheres de cola branca PVA. E acrescentei cimento aos poucos. Música A impermeabilização é importante pois prolonga a durabilidade do vaso. Música Passei essa calda em todo o vaso. Música Música Procurei passar a calda mais rala na parte externa para não tirar a textura das folhas. Música Para fazer a borda eu preparei uma massa com duas medidas de areia fina peneirada, uma medida de cimento e uma medida de argamassa. Música Fiz uma massa para modelar a borda. Música É uma borda com babados. Música Fiz rolinhos de massa e fui colando na borda do vaso. Música Procurei incorporar essa borda ao vaso. Música Alisando e tirando todas as emendas. Música 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 Com uma colher fui fazendo os babados. Música Apoiando com o dedo e puxando para a parte externa. Música Música Sempre apoiando a base com o dedo. Música E com a colher fazendo o babado. Música 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 Com o dedo fui pressionando então os intervalos para o interior do vaso. Sempre molhando o dedo na água e pressionando para de fora para dentro. Música Feito isso deixei secar por mais 24 horas e coloquei por dois dias este vaso submerso em água. É muito importante para a cura do cimento. Música Pintei todo o vaso com tinta acrílica PVA da cor branca. É a mesma tinta utilizada para pintar paredes. Música A tinta acrílica é usada para pintar paredes externas. Pode ter contato com a chuva. Então ela é mais resistente a chuva e ao sol. Depois pintei com a tinta acrílica da cor ocre claro. Do amarelo ocre claro. Música Peguei uma porção desta mesma tinta. Acrescentei corante líquido verde e marrom. Para obter esse tom de verde musgo. Música Então pintei as folhas. Música Música Antes que a tinta secasse eu limpei os excessos com um pano úmido. Música E assim destacar as texturas. Música Desta folha. Música 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 Também pintei os pezinhos do vaso. Música A intenção era passar a resina acrílica. Música Mas não observei que o pincel estava sujo com tinta escura. Música Aí então foi dar seguimento ao que eu já tinha começado. Não tinha mais como consertar. Eu deixei o fundo do vaso escuro. E aí ficou com esse aspecto envelhecido. As laterais do vaso. Mas também gostei do resultado. Se você preferir deixá-lo só com a resina. Aí fica a seu critério. Música O que é importante é saber que todos os dias vivemos algo novo. Que no novo ano que se inicia possamos viver intensamente cada momento com muita paz e esperança. Pois a vida é uma dádiva e cada instante uma benção de Deus. Música Assista também meu último vídeo. Veja outros vídeos do canal. Compartilhe este vídeo nas redes sociais. Ajude a divulgar este trabalho. Música Música